E aí, você falou um pouco, Brasil, México e Índia, para entender a tendência nesse perfil de país. A gente tem algum detalhamento maior sobre esse fenômeno no Brasil? Porque você falou, teve um movimento de digitalização, mas digitalização é o mais óbvio. Nesse sentido de ver mudanças de perfil um pouco mais diferenciadas para além do que você fala de digitalização, o que a gente sabe que aconteceu com o consumidor brasileiro? A parte do consumir menos, que eu estava falando agora há pouco, é muito forte aqui no Brasil. Mais de 50% dos brasileiros começaram a pensar em comprar, e comprar efetivamente só o essencial. Tem um impacto muito grande sobre determinadas categorias. Categorias que são focadas em vaidade, em urgência. Essas são categorias que foram muito afetadas e talvez fiquem afetadas. Aqui no Brasil teve um aumento de demanda absurdo, o papel de engenharia, você lembra, no início da pandemia. Isso reflete também muito as pessoas tendo um cuidado muito grande, uma preocupação, às vezes até houve, com o engenharia dentro de casa. Porque as pessoas também estão começando a se descobrir em casa. A vida passou por um eixo da rua e ela voltou para casa. Durante esse período de isolamento, no final das contas, você teve um bundle de viver e trabalhar. Então, isso também teve reflexo, as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, pensaram, no final das contas. Inclusive, isso se refletiu muito em obra. Toda a parte de construção, as pessoas ficaram menos tolerantes com as situações que elas tinham em casa e resolveram melhorar. Algo que isso mais para a classe média e classe alta. Isso, logicamente, sem a parte toda do consumo online, que foi muito grande no Brasil, como eu tinha falado. Então, a gente está dentro de uma situação onde você tem que pensar o consumo dentro de um environment, dentro de uma situação, você está pensando em redução de renda. E vai demorar um determinado tempo para que isso volte. E algumas situações que você experimentou durante esse período, podem ficar. E eu acho que essa preocupação com higiene, com saúde, são tendências que muito provavelmente vão ficar no Brasil. E me parece que isso seja bem interessante e que isso vai ficar daqui para frente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto